Fala galera, e a sétima temporada de Fear the Walking Dead já está de volta, a gente já tem muitas teorias sobre esse futuro e tudo mais, mas também ao mesmo tempo a gente está tendo muitos problemas relativos à maneira como a trama está se desenvolvendo e tem outra coisa também que está preocupando bastante, não só a questão do planejamento em si, mas também repetições de arcos. Eu acabei de fazer um vídeo, já deve ter saído aqui no canal da Take também, sobre coincidências do 7x9, tudo o que acontece com a Alicia, com outro episódio lá da sexta temporada, onde a Alicia também é protagonista, onde tem também uma relação única com o personagem que é apresentado e tem sua história terminada ali no mesmo episódio. Lá atrás, que era o Damaged From Inside, era o personagem do Ed, e aqui no nono é o personagem do Paul, e isso se repete, se repete, se repete, a gente teve também o Ali ali no personagem apresentado no décimo episódio, todo aquele episódio de núcleo também em relação ao Charlie e tudo mais, outro episódio que teve um personagem com o mesmo fim apresentado, desenvolvido e tendo simplesmente o seu fim no próprio episódio. E o Screen Rant separou uma outra lista também com outros personagens, e eles colocam ali personagens como o Will e o Isaac. O Will até foi um personagem que apareceu em dois episódios ali, ele aparece lá naquele primeiro da sétima temporada, o retorno que a gente teve aqui da parte A, e ele aparece também ali quando a gente tem aquele grande flashback do que aconteceu com a Alicia. Mas teoricamente é isso, né? Se a gente contar ali, tira o flashback, a gente volta para o primeiro episódio, ele surge, ele é desenvolvido e ele simplesmente tem seu fim ali muito bem colocado também. E isso é algo que a série tem que dar um jeito de conseguir resolver de outra forma, porque querendo ou não, é uma repetição de maneira de como contar essa história, sempre apresentando personagens que simplesmente estão ali e simplesmente tem seu fim. Inclusive o personagem do Will e o personagem do Wally, por exemplo, são personagens que eles poderiam ter continuado para dar uma sequência até diferente de tudo que está acontecendo, né? Até a parte do Will é um personagem que, nesse confronto todo em relação ao Victor, seu sentimento em relação à Alicia, do que ele realmente gostaria de ter e tudo mais, seria também um fator que o próprio Strand poderia usar contra a Alicia, ter ali o Will em sua posse. Então, sabe, tem outras coisas que as tramas da maneira como estão sendo desenvolvidas dentro da série poderiam ter sido melhor realmente planejadas e principalmente para que a gente não tenha essa repetição de relação de personagens sempre da mesma forma. Porque querendo ou não, no nono e no décimo a gente viu isso e por isso que essa matéria de Scrum Rant realmente foi feita e por isso que estou trazendo aqui esse vídeo para saber muita opinião de vocês também. Se isso chega a incomodar vocês ou não, ou o quanto que isso também é prejudicial para a trama em si, como eu estou mencionando. E eles falam também sobre outros dois personagens, eles falam sobre o personagem da Mickey, que apareceu também lá no final da parte A aqui, aquele episódio junto com o Duarte e tudo mais, e também do Josiah. O Josiah, cara, é um personagem que eu tenho sérios problemas, mas seríssimos problemas assim, mas não vamos falar sobre isso, já falei bastante isso, principalmente dos nossos grandes debates, porque é um personagem, simplesmente vou tentar resumir, que não tem muita função e principalmente a sua motivação para existir dentro da série, ela é horrível, 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 que foi muito falado lá pelo produtor dentro do Insider lá, que é aquela parte especial que a gente tem ali num breve making-off, barra documentário, no final de cada episódio, tanto da série principal quanto do Fear também, assim como o Diogo de Biontia também, que é muito parte do que faz a MC+. Então assim, galera, quero muito saber a opinião de vocês, o quanto que isso incomoda, ou o quanto que isso vocês acham também que pode ser uma repetição prejudicial para a trama, a maneira como eles estão querendo contar esse desenvolvimento de personagens novos, que simplesmente são parte ali para contar tipo de jornada para algum personagem, em episódios muito mais de núcleo, mas não para a trama em si, e simplesmente personagens que não vão ter uma sequência. Curta o vídeo, assina o canal, aqui na descrição do vídeo também está lá no nosso grupo do Telegram, entra lá se não entrou ainda, porque tem uma galera muito massa, fã de todo esse universo aqui, que debate, discute muito sobre tudo o que acontece nesse universo. Certo, galera? Curta o vídeo, assina o canal, T-04, Viva o Sonho, aqui.